Música Olá policiais da Guarda Civil Metropolitana, estamos aqui no Colégio de Líderes e temos excelentes notícias, certo Evandro? Certo, pessoal, como vocês veem já acabou nesse instante a reunião de líderes e ficou acordado que o nosso pleito de equiparação da DEAC com a atividade delegada foi atendido. Isso nas palavras do presidente da Câmara e do líder do governo. O texto será disponibilizado em que hoje e amanhã, assim que tivermos acesso, vamos divulgar no site do Sindiguardas e vamos acompanhar também a votação amanhã. Então, se você puder vir na Câmara Municipal amanhã, seja convidado a lutar pelos seus direitos. Exatamente, Polícia Municipal, já rá! Exatamente, Polícia Municipal, já rá!